A Porto Agro chega a terceira edição como oportunidade de acesso ao conhecimento científico, construção de novas parcerias e novos negócios. O Centro Agrotecnológico de Porto Velho vai receber empresas de vários segmentos do agronegócio, envolvendo pequenos, médios e grandes produtores rurais. Nós temos aqui mais de 150 expositores, nós temos aqui exposição de animal de corte e de leite, nós temos mais de 60 expositores de agroindústria e artesanato, enfim, vai ser uma feira realmente de negócio e tecnologia, para que realmente Porto Velho possa vir prestigiar essa feira. A feira vai mostrar a força das agroindústrias e todo o desenvolvimento econômico, por meio da bovinocultura, da produção de peixe, leite e café. Além disso, os produtores terão disponíveis mais de 100 milhões em crédito através das instituições financeiras. Aqui no Centro de Pesquisa da Embrapa, os visitantes irão conhecer cerca de 40 novos experimentos. Durante três dias, os agricultores poderão conhecer na prática o que há de mais moderno no cultivo rural. É uma área onde tem a vitrine tecnológica, que os produtores também podem participar de palestra, onde a Embrapa estará abrindo todas as suas portas do seu campo experimental, para mostrar durante a feira toda essa inovação tecnológica que ele tem. Mais de 30 mil pessoas devem visitar o centro nos três dias de evento. A abertura oficial acontece na quinta-feira. Uma boa oportunidade de apresentar os produtos e de fazer bons negócios. É a terceira, mas nós consideramos praticamente a primeira, que é uma feira nos modos da Rondônia Rural Show. E Porto Velho também precisa mostrar o seu potencial, que é o potencial do agronegócio muito grande. Nós somos um dos maiores produtores de bovino, por exemplo, de mandiocas, despontando na questão do café, da pricicultura. Então, assim, eu acho que o Porto Velho tem um potencial muito grande para crescer muito no agronegócio rondoniense. Aquela valorização para o pequeno, médio, grande, homem do campo, de ter uma exposição, de ter uma feira agropecuária, onde se encontra todos os expositores aqui presentes, e também valorizar mais ainda o agronegócio na nossa capital. Olha, gente, para ficar bem claro, a Porto Agro não é uma feira festiva, não é para ter shows e essas coisas tudo. É uma feira eminentemente de negócio, uma feira business. Então, vai participar, vai para lá, são os criadores, são os empreendedores, são o pessoal do agronegócio, enfim, onde vão fazer muitos negócios. Vem gente do fora do Brasil até para prestigiar esse evento e fazer negócio. Certo? Isso aí ajuda a aquecer a economia de Porto Velho e a economia do Estado. O prefeito Hildon Chaves esteve hoje no programa Papo de Redação lá do rádio, aliás, ele esteve primeiro aqui no Augusto José, no Balanço Geral, e depois foi lá fazer uma visita surpresa para nós no Papo de Redação. Entre outras coisas, ele disse que o programa Papo de Redação é o programa mais importante do rádio rondonista. É bom que se diga. Então, obrigado ao prefeito Hildon Chaves. Mas não é isso que eu quero dizer. Ele fez o convite para todos ir lá prestigiar a Porto Agro como uma feira de negócios e convidou o programa para fazer. Nós fazemos o programa direto de lá. Então, nós estamos, o Papo de Redação, na TV de sábado. Então, nós só estamos vendo agora as condições técnicas para isso, porque é lá na BR, né? E o pessoal até achou que era aqui no Parque de Exposições, no antigo parque, e não é. Então, é muito longe. Nós estamos vendo a viabilidade técnica para poder, e amanhã a gente já vai saber, para poder dizer se nós vamos conseguir fazer de lá o programa ao vivo, o Papo de Redação, direto da Porto Agro. Melissa. A partir de amanhã, nós já estaremos também com diversos links direto do local onde vai acontecer a Porto Agro, já mostrando a movimentação que deve iniciar bem cedinho, já mostrando toda a expectativa de público com toda a nossa equipe lá, direto da Porto Agro. É a terceira edição desse evento.